É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo Eu sempre admirei o trabalho do Claudio Pastro Eu via em diversos lugares e ficava fascinado Pelo modo com que ele representava as coisas de Deus E nós tínhamos um amigo em comum E eu não sabia disso O dia que eu descobri através do Evaristo Miranda E eu pedi, nossa você conhece o Claudio Então você pode me apresentar Eu gostaria de conhecê-lo E assim foi O Claudio me recebeu no estúdio dele Foi muito atencioso E comentou, eu tenho um trabalho em Aparecida E você não gostaria de fotografar? Eu hesitei porque achei que talvez eu não fosse capaz de fazer esse trabalho Eu não tinha Minha área era a natureza Não igrejas, arquitetura, arte Mas eu aceitei esse desafio Assim que vi as fotos, os livros do Fábio Mesmo sendo fotos de natureza Eu senti que evidentemente ele tinha a sensibilidade necessária Para fotografar arte e arte sacra Sabe, fotografar arte é difícil Acredito que tanto quanto a natureza Tem toda uma outra exigência Porque tem que, pelo ângulo, pela luz Deve passar o essencial da mensagem Mas convidei-o com muita confiança É porque a arte sacra A gente, enquanto fotógrafo, fica pensando Até onde eu posso ir, até onde eu não posso Porque já é uma obra de arte em si A gente não tem aquelas condições de interferir muito naquilo Então, só que se eu simplesmente registrar Vai ser um registro fotográfico Então, a gente tem que saber até onde ir Até onde influenciar Posso fragmentar E Aparecida é muito interessante Porque a obra de arte está sujeita à luz À luz do ambiente Então, você tem diferentes horas do dia Diferentes estações do ano E vitrais azuis, coloridos E isso influencia muito a forma com que a gente enxerga a arte E o Cláudio também fez isso Já imaginando que isso iria acontecer Então, a fotografia Muitas vezes é essa interpretação Do efeito da luz na obra de arte E eu sabia o que colocar lá No sentido de que Todo espaço deveria apresentar Manifestar o mistério que está acontecendo lá Ou seja, a própria liturgia cristã católica E esse convite fez com que foi havendo uma seleção sempre maior Finalmente ficou só eu E de lá para cá Tenho trabalhado dentro deste pensamento O pensamento de servir ao mistério que lá acontece Mas ao mesmo tempo de servir o povo que lá frequenta O nosso povo, do ponto de vista religioso, é muito simplista E acredito que uma das questões também Da iconografia de todo o espaço interno da Basílica É educar o nosso povo Em termos próprios, isso chama-se mistagogia Quer dizer, levar o povo Conduzir o povo através da arte Para uma educação da sua própria fé Que comér persecution möchte鐘 Que comércio Deixe isto Que comércio Que comércio Que comércio